Por que o Google decidiu fazer uma pesquisa para entender e mapear quais eram as urgências da população negra no mês de novembro? Muito impulsionado pela missão do Google, que é organizar as informações para todas as pessoas. Então, se a gente partir do princípio que é para todos, a gente precisa entender o que são todas essas pessoas, o que todas essas pessoas querem. Então, quais são hoje as cinco maiores urgências que a população negra tem no Brasil? A primeira delas é a questão da inclusão no mercado de trabalho, com 46%. O segundo assunto mais importante é a questão do racismo estrutural e institucional. Ainda na questão da representatividade, dentro desse guarda-chuva macro que a gente sabe que é o racismo estrutural e institucional, entra a questões das marcas e 68% dos entrevistados afirmam que não se sente representado pelas marcas no geral. Um outro apontamento das urgências que foi muito interessante como insight e também tira a gente desse lugar de que é só a academia que discute determinados assuntos, é a terceira urgência, que é o feminismo negro. O quarto assunto é a questão do genocídio. Em quinto lugar, ficou a questão das políticas afirmativas com 19%. Então, a gente diz que é para onde a gente vai continuar com esses dados, que a gente entende que essa pesquisa é importante para a gente agora. A gente sabe quais são as urgências dessa população, os dados servindo também para o mercado, como eles conseguem fazer ações e ativações que condizem com o que a população negra precisa. E a gente espera que esses estudos consigam aprofundar melhor as ações, ativações e projetos que muitas marcas e empresas lançam no mercado. Então, o nosso principal objetivo é fornecer ainda mais dados para que a gente consiga realmente discutir pautas que são relevantes para a nossa população. Eu acredito que o poder econômico e a independência financeira é, de fato, o que vai libertar o nosso povo. Se ninguém me apresentar uma estratégia de poder, e aí quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de poder diretamente. Dinheiro para que tenha mais visibilidade e faça conteúdos melhores. A gente consome, é 1,7 trilhão de reais na economia que povo preto consome por ano. Eu tenho que saber o meu valor, sabe? Para que uma marca, quando ela olha e fala, Ah, eu preciso fechar um projeto e tal. Não, mas não pode faltar a Camila. Medicina, até hoje, é uma profissão muito difícil de você conseguir entrar na faculdade, né? Já tem todas as dificuldades do negro se manter na escola. E aí ainda teve a dificuldade para entrar na faculdade, porque sempre a minha performance era questionada. Nos pequenos detalhes e nos maiores. Inclusive, vindo dos próprios pacientes. É super importante ter vocês falando sobre como vocês ocupam os espaços que a gente não consegue ocupar ainda com tanta frequência, né? E isso faz com que vocês inspirem outras meninas, outros meninos também. E eu tenho certeza absoluta que mulheres negras têm muito potencial e muita força de trabalho. Como você bem disse, né? Como Viola Davis disse, tudo que falta para a gente é oportunidade. A gente veio muito no movimento de valorizar o que a gente já tem, tá? O que a gente é? A gente é foda, a gente é criativo, a gente é carismático, a gente é grande, a gente é lindosa! Ai, meu Deus! Ai, verdade. A gente é muita coisa. Então, por que a gente está tão preso nas nossas dores quando a gente tem tanta coisa incrível para valorizar, sabe? A gente quer falar do que a gente gosta, de quem a gente é, quais são os nossos planos de construir o futuro. Óbvio que a dor bate e é importante continuar apontando as violências, mas, mano, nós somos tão plurais, a gente é tão incrível, a gente faz tantas coisas incríveis. Então, como agora a gente está em processo de reconstrução e de reerguer as nossas formas de viver, a nossa forma de ser e estar no mundo. Então, é um pouco sobre isso, como a gente se orgulha de quem a gente é, como a gente coloca as nossas pautas no centro das discussões e não aceita mais ser recorte. A gente não aceita mais ser um nicho, uma minoria, até porque no Brasil a gente não é uma minoria numérica. A gente é uma minoria de acesso a direitos, mas a gente é a maioria da população e a gente exige ser tratado como tal e ter as nossas pautas sendo discutidas em posição de centralidade. E nessa mesa a gente vai falar sobre você é a mídia. Tradicionalmente, a gente sabe que a gente não tinha espaço na mídia, as pessoas negras, e aí com essa revolução da internet, agora a gente consegue ser ouvido. E eu queria saber pra vocês, assim, não só como ser a mídia, mas como sobreviver à responsabilidade de ser uma mídia. Não é porque racionais falam que temos que ser duas vezes melhor que eu tenho que ficar feita uma louca, produzindo e fazendo e sem a parte da vida. Eu melhorei muito nessa jornada, quando eu descobri que eu poderia cuidar de mim e não ter culpa de não ir num rolê como esse. Poderia ter negado, mas tô aqui. Crio muito conteúdo dizendo que eu sou uma pessoa. Eu acho que, no meu caso, facilita muito, assim, do tipo, gente, me deixa em paz, tá ligado? Eu não sei fazer nada sozinho, então eu precisava convencer outras pessoas a fazerem as coisas junto comigo. Seja consumindo o que eu estou produzindo, seja em tornar possível aquilo que eu estou propondo pra virar realidade, né? Então eu trabalho com essa formação de redes, de redes de apoio, de redes de apoio econômica, intelectual, material e concretas. Eu preciso encarar as minhas fragilidades pra que, a partir delas, eu entenda que elas possam também se tornar potências. Eu acho que é assim que eu venho tentando me manter um pouco sã, mas acho que não tá funcionando, né? Beleza! Abólico! Abólico!